Fala galera, beleza? Eu sou o Uginê e vocês estão no Bora Mundo e nós vamos a mais uma aula. Eu tô começando a chamar de aula, hein? É, porque a maioria das... eu fiz duas pesquisas, né? E a maioria das pessoas consideram que são videoaulas, então eu vou chamar de aula, por mais que eu insista em ser não a minha aula, mas uma exposição de conteúdo. Mas de forma geral, se é uma aula, é isso aí. Vamos lá. É o seguinte, a gente está falando sobre a pedagogia realista, certo? E nós vamos falar hoje sobre o João Amoz Comênio, é o que nós citamos lá no vídeo passado. E você lembra de uma coisa, sempre que você não souber de alguma coisa desse vídeo, provavelmente eu falei em vídeos anteriores, tá certo? Uma coisa importante, a obra desse cara aqui está sendo vendida na Amazon. Então se você estiver interessado, e talvez, ou interessado, eu acho que você vai ficar interessado depois que nós falarmos um pouquinho da visão de educação dele, tá o link aqui, tá? Você vai encontrar link para duas obras, duas ou três obras de pedagogia sensacionais. E uma delas é a Didática, tá certo? É um livro que vai abordar essa dinâmica e esse debate sobre o que é uma didática, o que é a qualidade da didática. Uma das coisas muito loucas, assim, que tem... que a gente percebe, né, principalmente na faculdade, é o quanto falta essa... essa... como é que eu posso dizer... essa habilidade de passar um conteúdo, né, e fazer com que esse conteúdo tome ali parte da sala, tome a atenção, o interesse. Então isso tem toda uma ideia por detrás, isso é a forma de ensinar, e essa é a didática. Então não é só a intuição, não é só você fazer um estágio e ir para a sala. Se você ler sobre isso, essas teorias, e ler essas opiniões, essas pontuações, isso com certeza vai fazer você ter uma didática muito melhor, tá certo? Ter um desempenho muito melhor no seu ensino, tá? Então eu vou deixar o link de dois ou três livros desse Didática, do João Amorcio Comênio, aqui também. Tá todos na Amazon, preço tá bem baratinho, galera. Vai lá, curte, e faça suas compras pela Amazon aqui, pelo link do canal, porque você ajuda o canal, e ajuda a gente a comprar câmera, e comprar microfone novo, e fazer vídeo todo dia. Então, por favor, ajuda, clica lá, e já estão fazendo compras lá, hein? Eu olhei aqui, a galera já está comprando pelo link. Muito obrigado a todos que fizeram as compras, vocês vão ajudar muito, certo? Bom, é isso aí, então vamos ao... já é feito, vamos ao conteúdo agora, certo? Vamos lá. Lembra de uma coisa, pega um papel, pega o teu caderno e começa a fazer anotações. Assiste o vídeo, depois assiste de novo, faz as suas pontuações, que você vai ter um estudo muito bacana disso, tá certo? E vamos falar do Comênio agora, porque ele é fundamental, tá? Por quê? Nós estamos falando de um momento onde a pedagogia, a educação, e a pedagogia também, de certa forma, era uma coisa, tá certo? Nós estamos falando de uma pedagogia que está transitando, que está saindo da Idade Média, tá? Está saindo ali de 1400, 1500, tá? Onde está acabando a Idade Média, e ela está transitando pelo Iluminismo, a Idade da Razão, o momento onde o homem está pensando de uma forma mais ampla, ele começa a se desprender da religião, e isso traz uma série de possibilidades. Então, é toda uma mudança importantíssima, que reflete nos dias hoje, e você vai entender isso claramente, tá certo? Então, vamos lá, João Amós Comênio. Vamos falar de novo, a ideia que ele vem trazendo, a ideia dessa pedagogia realista, ele viveu entre 1592 e 1670, tá certo? Entre 500 e 600, tá certo? Outra coisa interessante é que a obra mais conhecida dele, assim, ele escreveu várias obras, tá galera? Sabe, ele escreveu muito sobre filosofia, inclusive, tá certo? Ele escreveu sobre pedagogia, educação, ele escreveu sobre uma série de coisas, né? Antigamente, os filósofos, eles escreviam muitos textos, tá certo? Então, isso é normal, eles terem uma série de obras, tá? Mas sempre tem aquelas icônicas, e uma icônica que você precisa ler, ela não é uma obra grande, mas ela é fundamental, é a didática magna. Então, ele fala dessa questão da didática magna, né? A forma mestra de você ensinar, tá? De você passar um conteúdo, como é que você deve pensar isso, quais são os princípios. E galera, parece que não, mas é muito atual o posicionamento deste homenzinho, tá certo? Então, vamos lá, essa pedagogia realista, ela tem alguns pontos que são pontos principais dela, coisas que ela prioriza, eu coloquei dois pontos importantes aqui, tá certo? Então, o primeiro aí, é que ela é uma pedagogia da experiência, tá? Ela é uma pedagogia que te leva a ação, a fazer a prática. Isso é uma coisa interessante, que vocês vão ver que tem... Hoje, principalmente, eu sempre vou dar exemplo de Brasil, tá? Eu fiz aí dez anos de ensino fundamental, praticamente, porque tem os oito anos normais, e eu repeti duas vezes a terceira série. A loucura. E, cara, é muito louco, porque a falta de experiência com o conteúdo é uma coisa muito louca. Eu sempre senti falta disso desde pequeno. Por exemplo, eu gosto muito de ciências, muito mesmo. Ciência, ecologia. E nunca eu tive uma aula prática disso. Nunca a pedagogia da escola, nunca ela possibilitou de nós fazermos isso, coisas práticas. De trabalharmos a ideia de canteiro. Isso aconteceu depois que eu saí da escola, depois de dez anos ali dentro. De trabalhar um canteiro, de trabalhar ecologia, de ver a matemática trabalhada dentro de um, por exemplo, de um campo onde você joga ali esportes, onde você pratica esportes de uma quadra, fazer medição, uma série de coisas. A gente nunca calculou a velocidade, a área de uma bola, a velocidade, curva. Então, assim, essas coisas ficavam muito dentro da sala, né? Infelizmente. Então, tem essa falta de atividades práticas. Eu dei aula há quatro anos e eu sei, eu fiz muito aulas práticas. E, galera, eu tive a oportunidade de estar dentro de ONGs, né? E é incrível como matérias que esses educandos odeiam na escola. Quando eles chegam lá, a gente faz as mesmas matérias, só que a gente faz elas na prática. Eles começam a adorar. Por quê? Porque é você ter contato com aquilo. É você falar de química? Legal, mas é você ter contato com a química. Então, é disso que essa pedagogia realista está falando. De você ter contato. De você conseguir colocar na prática. Não é você falar de filosofia. É você fazer um debate na sala. Faz um grupo que vai defender a ideia. Um grupo que vai ser contra. Faz um grupo lá no fundo dos 3, 4, 5 que vão julgar os posicionamentos. Dá textos pequenininhos. Diz, ó, já estou dando ideia aqui de aula que eu já fiz isso. Dá textos pequenininhos para cada pessoa no grupo de 6 linhas, 8 linhas, 10 linhas, para quem lê mais. Eles vão ter um tempo ali de 10 minutinhos para falar sobre aquele assunto e tal. E depois começar um debate legal. Fala sobre democracia. O que é democracia? Ela é melhor? Ela não é? Ela funciona? Não funciona? Fala sobre direita e esquerda. Bota fogo no negócio. Faz com que as crianças pensem. Filosofia na prática. Pensar na prática. Não é só ficar falando da teoria do Descartes, da teoria do Marx, da teoria do John Locke. Não, não é o que eles pensavam. É o que você pode pensar a partir da ideia desses caras, né? Então, quer dizer, é disso que essa pedagogia está falando. Essa pedagogia prática, certo? Outro ponto interessante é que ela não era, não era retórica e nem formal. Porque ela tinha essa característica da retórica, do falar, da construção do pensamento e do discurso, né? Então, ela tinha essa coisa também mais formal. Agora, não. Agora, essa pedagogia realista, ela estava muito mais próxima do povo, muito mais próxima da pessoa, tá? Muito mais, aliás, muito menos formal, mais informal, né? Então, ela estava se aproximando de uma necessidade real da pessoa. Isso é interessante. Então, esses dois pontos são pontos muito importantes, tá? Sobre a pedagogia realista, tá certo? Então, vamos lá. Olha, a obra que eu falei, do João, do Jão, né? Do Amós, é a Didática Magna. E ela também tem características interessantes. E eu, galera, compra e lê. É um livro curtinho pra caramba. Vocês vão gostar. Clica aí no link, dá uma olhada, tá certo? Vamos lá. Pontos importantes dessa obra, que é uma obra escrita pelo João Amós, tá certo? E ela vai dar um pouquinho mais sobre o que ele pensava, qual era a direção dessa pedagogia da educação dele, tá? Ela prezava uma questão naturalista, tá? Que é isso que eu estou falando, dessa prática natural de você tocar, de você conviver, de você transitar entre algo que existe palpável, tá? Essa é você perceber aquilo que está vivo, tá? Outro ponto importante da didática dele é a intuição. Essa intuição é o quê? É você também usar aquele conhecimento do perceber, né? É você entender e perceber, construir um conhecimento a partir daquilo que está posto pra você. Não só você ficar recebendo, recebendo, recebendo informação, mas você ser capaz de pensar as coisas, de observar as coisas e de construir, a partir da sua intuição, conhecimento e vislumbrar o conhecimento, certo? Outro ponto importante é a autoatividade, né? Isso é uma coisa interessante, que dentro da psicologia, da psicopedagogia também, quando a gente fala do desenvolvimento da criança, dos vários períodos, principalmente da primeira infância, que vai dos dois anos aos sete anos, pelo menos isso na teoria do Piaget, e você... Bom, tá, isso é psicologia, vai lá nos vídeos de psicologia do canal que você vai gostar, tá certo? Então, essa autoatividade são exatamente essas atividades que elas... Uma, uma dessas características dessa autoatividade são atividades das quais nós fazemos e aplicamos e desenvolvemos sem que precisemos de orientação nenhuma. Se você solta uma criança num quintal, com uma árvore, sei lá, ela brinca sozinha, tá certo? Ela pode não começar naquele momento, mas ela vai brincar e daqui a pouco ela vai desenvolver uma autoatividade. E você vai perceber, e aí a gente passando pro lado da psicologia também, interagindo com psicologia e pedagogia, você vai perceber que existe uma dinâmica na brincadeira da criança. Existe uma pedagogia, existe uma forma em que ela está aprendendo as coisas, isso é muito legal. Eu percebo isso muito no meu filho pequenininho, né? Então, é muito legal que você lê a teoria, você estuda e tal, e eu estive em sala com crianças e percebi isso, trabalhei isso. E com o meu filho aqui em casa é muito legal também que você percebe essa dinâmica, essa autoatividade, né? Então, essa coisa da autoatividade, de observar a autoatividade, essa atividade automática, essa coisa fluida, não só pontuada como se fosse atividades que você tem que fazer por algum tipo de obrigação ou por rito, né? Mas não, deixa essa coisa formal e essa autoatividade também participa. Isso é uma das características da atividade formal, tá certo? O livro tem muito mais sobre isso. Outra coisa interessante, outro ponto dessa didática magna, né, do Amoz, é o saber geral e integrado, né? O Amoz, ele é que ele estava numa coisa muito interessante, que é a capacidade que nós temos de conseguir um conhecimento suficiente e universal, né? Lógico, ele não está falando que nós somos capazes de aprender tudo, mas nós somos capazes de aprender tudo conforme a nossa necessidade. Isso é muito importante, né? Então, quer dizer, isso é uma outra coisa da obra dele, esse saber integrado e geral, que é o quê? Esse saber geral é o fato de que você pode aprender qualquer coisa. Então, a ideia é a escola, é as instituições passarem tudo aquilo que for possível, que venha fazer parte para contribuir para uma vida de qualidade. Então, por exemplo, a gente fala das escolas, certo? Então, aí tem, vai, 10 matérias. Poxa, cadê as matérias práticas legais, tá entendendo? Quer dizer, as matérias não são práticas para ajudar, né? E outras matérias, existe uma dificuldade de colocar outras atividades que eles não entendem como matéria necessária. Por exemplo, a música. Cara, não tem música na escola. Para ter música é uma briga, tem que ter um projeto e tal. Cara, era uma coisa que tinha que ter no currículo naturalmente música. Assim como outras línguas que fazem parte de uma relação social global, você aprender outra língua, tem a ver com a economia, tem a ver com a filosofia, tem a ver com toda uma experiência global. A música também faz parte de uma experiência, principalmente pessoal, mas global também, tá? Então, quer dizer, você tem ali um potencial de levar uma série de conhecimentos mais amplos. É isso que ele está falando, esse saber geral. Você pode absorver todo esse saber geral. E é isso que ele está falando. Esse saber geral, ele tem que existir dentro da didática, dentro daquilo que você vai passar por educando, tá certo? Não é só aquela meia dúzia de matéria, né? Vocês já devem ter visto algum tipo de meme na internet, muito interessante, que é assim, né? Mostra um menino, aí, se eu achar qualquer dia essa foto, eu tenho ela em um CD. Eu vou postar aqui na aba Comunidades, tá galera? Inclusive, sempre fiquem de olho na aba Comunidades, que eu posto promoção na Amazon de livros com belas promoções, eu posto lá. E posto alguns materiais interessantes. Então, o que acontece? Dentro dessa ideia de construção integrada e geral, a gente vê que essas atividades como música, dança, luta, artes marciais, teatro, tudo isso faz parte de uma possibilidade de desenvolvimento da pedagogia da educação, da educação diária de uma pessoa, né? E quando, uma coisa que acontece é quando a escola, o sistema restringe a meia dúzia de atividades que ele considera necessárias. Lógico, eu entendo que elas fazem parte de um sistema capitalista, de um sistema industrial, onde tem que preparar a pessoa para a produção, certo? Então, não é tão importante a arte, não é tão importante a pintura, a música, porque elas não são coisas diretas para a produção, né? Elas têm a ver com o desenvolvimento da arte, com a expressão da arte, mas de produção, de promoção do capital, elas não são diretamente a necessidade, né? Então, o que que acontece? E aí, voltando no ponto, essa figura que eu vou mostrar para vocês é, tem um menino que tem umas orelhas de burro e tá falando assim, tem criança que é taxada de burra, e ela com orelhona sentada assim, e embaixo tem outra foto dela construindo uma ponte, uma ponte, tipo a de Londres, com palitos de churrasco. Porque ela não tem, não, eles não enxergam o potencial dela e ela não pode aplicar o potencial dela na escola. Não tá escrito isso, tá escrito de uma forma muito melhor, muito mais bonita, só que, qual é a ideia? Às vezes, a criança se passa por burra por não ter a oportunidade de aplicar e de desenvolver aquilo que ela é boa na escola. Então, por exemplo, uma criança que é muito boa em dança, nunca que a escola vai valorizar isso, porque a escola não valoriza essa arte, essa expressão da arte que é a dança. A criança, às vezes, é ótima para atuar, ela atua pra caramba e aquilo tá no sangue dela. E muitas vezes a escola não tem um grupo de teatro que se encontra semanalmente com um profissional à frente desse grupo, uma coisa assim, certa, que investe. Não, não tem. Então, quer dizer, nos esportes também, a gente vê isso, que essa ideia global do Amós, ela é bem grande, é muito interessante, só que na nossa realidade ela é esmagada por um sistema que não se interessa por isso. Então, essa questão do saber geral e do saber integrado. O que é esse integrado? O integrado é você entender que todos esses saberes fazem parte de uma dinâmica só, de desenvolvimento do ser humano para uma melhor capacidade, uma melhor qualidade de vida, certo? Um melhor desenvolvimento pessoal, global, intelectual, físico, certo? Que são pontuações importantíssimas, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eita, temos coisa pra caramba ainda do Amós, tá? Galera, vamos fazer mais outro vídeo. Deixa eu ver se será, não sei. Tá, não, vamos fazer um vídeo só, tá? Vai ficar um pouquinho mais longo, mas é importante pra você. Melhor ter que fazer dois vídeos, né? Vamos lá. Vamos pro próximo vídeo, então. Uma frase, uma ideia importante, então vamos continuar do Amós. Eu fico preocupado com o tamanho do vídeo, mas vamos lá. Uma coisa importante do Amós é o seguinte, né? O que ele queria dizer quando ele fala dessa pedagogia não amarrada, não presa, né? Tem uma ideia que é o seguinte, ó. Em vez de abrirmos os livros mortos, por que não abrirmos os livros da natureza, né? O que ele tá querendo dizer com essa frase? Exatamente isso, é. Não vamos se prender nessa coisa de ficar no livro, no pergaminho ali e tal, né? A gente pode conhecer, inclusive, a gente pode gerar mais conhecimento se nós saímos pra fora. Temos contato com aquilo que existe, com a natureza. Porque quando ele fala natureza, gente, ele tá falando de árvore, grama e céu e mar. Ele tá falando de todo aquele conhecimento natural da terra que existe fora da sala de aula. Tá entendendo? É isso. É você entender que existe uma fotossíntese e é você ir pra um laboratório, na escola, numa horta, e você entender como é que funciona a horta, a estufa da horta. Olha que coisa louca. Você fez uma estufa da horta, você entendeu. E é você falar pro seu aluno que a Amazônia, ela tem uma estrutura de vida única, aonde ela se retroalimenta, ela esquenta, ela lança o vapor, o vapor chove nela, ela reproduz e o ciclo, e isso tá dentro da estufa também e tal. Então, quer dizer, é você levar a criança fora do livro, né? Vamos deixar esses livros um pouquinho pra lá, gente? Vamos pra uma experiência prática. Isso é uma pontuação de ideia geral de visão do Amazônia na sua didática magna, tá certo? Bom, e aí, é lógico, quais são os diferenciais dele? Vocês devem achar que eu tenho coleção de copos, que de vez em quando, vez ou outra, eu apareço com um copo de frente e bebendo água, né? Mas a gente tem bastante copos em casa, certo? Bom, vamos lá. Organização do trabalho didático, que é uma coisa importante. Naquela época, veio uma novidade com os trabalhos dele. É uma coisa que não tinha, tá? Era algo que, da forma que ele fez, não existia. Que era essa organização do trabalho didático. Organizar a forma em que nós deveríamos passar o conhecimento. Organizar o ensinamento. E dentro disso, ele coloca várias pontuações. Quer dizer, você tá vendo uma estrutura pedagógica surgir ali, tá certo? A primeira coisa interessante é que eram os manuais. Isso vinha através dos manuais. Ele escrevia manuais, que é onde você explica direitinho, olha, fazer assim e assim, o passo a passo da ideia, tá? Então, ele surgia os manuais, né? Ele fazia manuais sobre essa didática, sobre essa organização didática, como ensinar, né? E o que ensinar, de que forma e tal. E isso era interessante. E ele tinha alguns vincos interessantes sobre quais eram os pontos principais que a pessoa tinha que pensar para ensinar, né? Uma coisa interessante é que era pautada em cima da ideia de que existe uma capacidade de similação dos alunos, né? Ele já começa a perceber que os alunos, cada um tem uma capacidade de assimilar, tá certo? Então, essa capacidade de assimilar estava ligada a muita coisa. E ele já tinha percebido que estava ligada à idade, tá? Estava ligada ao meio em que esse aluno estava inserido. Porque se ele era da nobreza, a forma dele assimilar a informação era uma. Se ele vinha do campo, era outra, né? Então, não tinha só esses dois polos, mas tinham várias variáveis. Então, em cima disso, ele mostrou, olha, a gente tem que trabalhar em cima da capacidade de assimilação. A capacidade que o aluno tem de entender as informações, certo? E aí, em cima disso, uma outra coisa genial que é o seguinte, para entender o que ele é capaz de assimilar, a gente tem que entender o que ele já sabe para continuar da linha onde ele parou. Então, se ele não sabe direito ler, a gente pega e repassa a ideia de leitura, fortifica isso e dá continuidade. Porque o Amoz entende que esse primeiro período é um período em que você vai absorver uma quantidade de informação. E ele vai falar que é a informação básica. E depois, assim como você tiver um preparo de entendimento de uma série de informações, você passa para níveis mais altos de intelectuabilidade, né? De habilidades intelectuais, de compreender o mundo e as ideias, tá certo? Então, isso era um critério dentro dos manuais do Amoz, tá? Vamos para o próximo ponto? Cadê? Certo, isso aqui é importante, isso aqui é importante, né? Dentro desse sistema que ele pensou de didática, que era um sistema de organização do sistema escolar, praticamente, né? Ele tinha como base alguns parâmetros, alguns parâmetros muito importantes, e são três parâmetros principais que você precisa saber. Isso é legal, esses parâmetros, eles são muito atuais para um profissional que, se dedica a uma boa didática e se dedica ao trabalho do ensinar, do educar, né? Essas didáticas são muito atuais. Primeiro, ele leva em consideração a idade dos educandos, foi o que eu falei anteriormente, né? Pensando já que cada idade tem uma capacidade de conhecer, né? Isso em pedagogia do sistema cognitivo, a forma em que nós aprendemos, o desenvolvimento do ser humano nas suas fases, cada fase tem uma capacidade diferente. Galera, vai na playlist de psicologia aqui do canal, tem muita coisa falando sobre isso, tá certo? Especificamente sobre isso, tá? Então, essa questão da idade era principal e era um pilar, tá? Era um pilar sobre a questão da organização desses parâmetros, tá? A organização de como se trabalhar essa didática. Então, o primeiro pilar é a idade dos educandos, tá? O segundo pilar é o seguinte, é o meio, observar o meio que eles estão inseridos. Lembra que eu falei? Então, é uma coisa interessante, né? Eu não vou, assim, vocês sabem que eu evito ficar entrando em debate, porque a ideia aqui é passar informação, não é debater. Porque se eu entro em debate, começo a colocar assuntos polêmicos, começo a dar a minha opinião, vocês vão desfocar do que eu tô falando, né? Então, foca aqui. Mas vamos lá, aqui eu vou ter que dar uma... Eita! Eu espero, o meu microfone, ele baixou. Mas como eu tô falando alto, eu acho que não, espero que não, né? Que são 20 minutos de vídeo. Bom, vamos lá. O que que acontece? O segundo é o lugar onde são inseridos. A gente sabe que, dependendo do lugar onde a criança, ela está inserida, a capacidade dela de conhecimento e a quantidade de informação que ela tem muda totalmente, tá certo? Então, ele colocou isso como fundamental, como um pilar, como um parâmetro, né? Pra nós entendermos que é o seguinte, você tá ali, tá? Você recebe uma quantidade de crianças e essa avaliação é fundamental por quê? Porque, às vezes, isso é interessante, isso é uma coisa que acontece hoje em dia muito. Você fala assim, fulano, o seu filho não lê, ele só faz bagunça, por exemplo, tá? Só que, na sua casa, ele é um monstro. Ele lê, ele lê quadrinho, ele lê livro, ele lê revista, ele lê pra caramba. Por que que ele não lê na escola, né? O professor soltar essa do nada é muito tradicional, acontece muito. E ele tá querendo dizer com esse pilar que é o seguinte, existe uma avaliação que o educador vai fazer. Não é só falar que não tá fazendo. Quem é essa criança? Quem são os pais dela? Como é que é a vida dessa criança, né? Fazer um meio que sábado no Globo Repórter, sabe como é? Como é que é? Porque, às vezes, a criança não está mostrando aquilo ali, naquele momento, por alguma coisa específica, né? Então, cabe uma avaliação mínima. O que ele tá querendo dizer aqui com essa pontuação, dessa base? É que essa pontuação é importante, por quê? Pra nós entendermos melhor quem é o público e qual é a capacidade desse público de aprender o que nós vamos ensinar. Isso vai fazer com que nós venhamos a melhorar o que nós estamos ensinando. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar, como é que eu vou passar pra essa galera, sendo que tem pessoas diferentes? Qual é a base que eu vou usar pra conseguir passar pra todo mundo a mesma coisa, mesmo que nem todo mundo tenha a mesma capacidade? Como é que eu faço isso, né? Essa é a ideia. Essa é passando essa visão, né? Do Amoz. O terceiro ponto importante, que é o objetivo das ações. Isso eu já falei lá num vídeo, que é um vídeo que bomba de visualizações, que é o vídeo de educação na Grécia Antiga. Procura lá que você vai ver, tá na playlist de pedagogia, aqui no canal. O objetivo das ações. Não é só você, tá, por exemplo, uma coisa que ele era contra, era aquela ideia, certo? Da, como é que eu disse? Da formalidade, né? De você ser formal, né? E da retórica, certo? Essa ideia da retórica tá muito dentro dessa crítica. A retórica de assim, tá, você aprendeu filosofias e tal, mas vai servir pra quê na prática tudo isso? Esse monte de ideia que você tá absorvendo, ser ou não ser aí da questão, vai servir pra quê na prática diretamente? Tá entendendo? Então, isso que ele fala, qual é o objetivo do que você está ensinando? Pra onde que vai isso? Vai pra vida prática, intelectual e física do educando? Não, vai pra onde? Vai ser aproveitado de que forma? Você tem que pensar nos objetivos das ações. Isso é um parâmetro importante dos três pilares principais da ideia didática do Amós. Certo? Bom, então chegamos aqui praticamente no objetivo geral, tá? Estamos acabando o vídeo já, calma, tá? Objetivo geral, que é o seguinte, certo? Tem quatro pontos no objetivo geral e é importante você entender eles, tá? O primeiro era que ele queria passar a ideia de que nós ensinamos pra vida, né? Apesar de tudo, todo o esforço, matemático, químico, científico, humano, no final das contas, esse ensinamento é pra vida. Então nós devemos ensinar pra vida pra que essa pessoa tente atingir uma sabedoria universal. Sabedoria universal é aquela que eu falei pra você, não é saber de tudo, né? Mas é ter a capacidade de conhecer aquilo que é necessário, tá certo? Outro ponto, né? Que é... O objetivo é... O nosso ensino tem que ser voltado para uma didática, tá certo? Nós temos que ter essa didática, tem que existir uma estrutura didática pra que nós possamos suprir a necessidade real que é exigida do ensino, tá? Do conhecer. Outro ponto interessante, que o ensino dele, né? Como objetivo tinha o progresso intelectual, o progresso espiritual e o progresso moral. Todos esses pra um fim, né? Que é fazer com que o ser humano seja capaz de se aproximar de Deus. Tudo isso seja capaz de aproximar o homem de Deus, certo? Esses são os objetivos de forma geral da obra do Amoz. Lembrando, galera, que esse último ponto de aproximar o homem de Deus é porque o Amoz era muito religioso. Nós estamos falando de um momento onde a igreja estava se desfazendo, mas a quantidade de religiosos era muito grande, tá? Então ele era muito religioso e esse era o objetivo geral pra ele, tá certo? Uma última ideia aqui, certo? Que a gente pode usar como visão geral da obra dele é o seguinte, né? A educação, olha só o que ele pensava sobre a educação, né? Será que você pensa assim também? Olha que bacana. A educação faria o aluno pensar por si mesmo, não como simples espectador, mas como ator, tá certo? Então a ideia dele era desamarrar o aluno das correntes que prendiam ele, religiosas, sistemáticas, prender, aliás, soltar dessas correntes e fazer com que ele pensasse por si mesmo. Que ele fosse intelectualmente capaz de refletir sobre as ideias e inclusive negar aquelas ideias que estivessem prendendo ele de alguma forma ou quisessem prendê-lo. Ele pudesse avaliar aquela ideia antes de ser parte daquilo, né? Então é isso o que ele tinha como ideia geral. Caraca, acabamos o vídeo e eu pensei que ia dar dois vídeos, você viu? Mas deu um, tá bom. Gente, é o seguinte, o meu microfone foi baixando, mas eu estou falando alto. Eu espero que tenha captado legal o áudio da minha voz, tá? Se mudar um pouquinho, eu não vou gravar o vídeo de novo. Vocês viram, 30 minutos, galera, é perturbador fazer um vídeo de 30 minutos. Porque você fala, fala, fala e você escuta a sua voz alta, né? Depois que eu faço o vídeo, eu tenho que dar um tempo. Então, não sei se eu vou fazer esse vídeo de novo, mas eu acho que o áudio ficou bom. Eu vou testar o áudio, lógico, vou ver antes de postar, mas é isso. Outra coisa interessante pra vocês aí, qual é o próximo vídeo? Nós estamos falando por ordem cronológica da história, tá? De 1500 pra frente. Então, próximo a gente vai falar sobre o John Locke, tá certo? E aí nós vamos dar continuidade à ideia da pedagogia realista, tá certo? E vai ser muito bacana, assim. Eu quero dar um spoiler, mas eu não vou dar. Então, John Locke na próxima aula. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Meu, gostei, bacana, curti, é isso mesmo. Me ajudou, valeu. Eu vou gostar do seu comentário, me ajuda muito. Não se esquece de curtir o canal, tá certo? Isso ajuda muito, porque o YouTube mostra pras pessoas que o vídeo é legal. Compartilha, que é pras outras pessoas conhecerem o nosso vídeo. Galera, tem mais de 140 vídeos no canal. Tem muita coisa bacana. Dá uma andada no canal que você vai curtir. Os links da Amazon para os livros de pedagogia estão aqui embaixo. Vai lá e dá uma olhadinha. Clica lá pra ver que você vai curtir. Tem alguns no precinho, ó. Fica de olho na aba comunidades aqui, no meu canal, que tem promoção. Quando aparece promoção, eu posto lá, tá certo? Então, fica de olho lá. Acho que é isso, então, galera. Muito obrigado, valeu pela sua atenção, por ter ficado até aqui. Eu espero que o vídeo te ajude nos seus estudos, tá certo? Bom, é isso aí, então. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.